Chua, moleques e monecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez Tô trazendo pro canal mais um Oi pessoal, o vlog de hoje é mais um episódio Aqui de Meninos Versus Exatamente Eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui E aí quem fizer mais pontos Perde Eu quero que vocês assistam esse vídeo aqui